Meu nome é Jailson, tenho 26 anos, na região do Jornaleste, mora aqui em São Paulo. O que eu estou achando do evento? O evento está interessante, tem um grande grande diferente de outros países, tem professores, muitas palestras interessantes também. Tem uma interatividade entre o público e as coisas que estão acontecendo. O público está se mostrando interessado também, professores interessados. Eu estou achando do evento é isso.